Lava do vulcão Cumbre Vieja surpreende os especialistas, novo terremoto abala mais uma vez La Palma, novas explosões no vulcão. Saiba todas as informações agora nesse vídeo. Olá pessoal, vamos a mais uma atualização sobre a situação de La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Imprevisível, é a palavra que define o vulcão Cumbre Vieja nesse momento, após notícias de que suas atividades estavam diminuindo, e a esperança do fim das erupções, o Cumbre Vieja voltou a mostrar a sua força, um novo terremoto abalou a ilha de La Palma. O Instituto Geográfico Nacional localizou cerca de 20 terremotos em La Palma desde a meia-noite, sendo o maior o registrado às 3 horas e 7 minutos desta quinta-feira, quando atingiu a magnitude 5 no município de Maso, e foi localizado a uma profundidade de 37 quilômetros. Neste sentido, o último relatório da Direção de Segurança Nacional, indica que a sismicidade mostra um aumento nas últimas horas a profundidades superiores, a 20 quilômetros. Até agora os fluxos de lava permanecem estáveis sem muitos movimentos, exceto o fluxo que atingiu o mar na praia de Los Guires, onde começou um novo delta de lava que se sobrepõe ao anteriormente criado ao norte. Um grupo da Unidade de Emergência Militar acompanhou os vulcanólogos que nas últimas horas estão analisando a nova lava que chegou ao mar. Muito protegidos, eles estão coletando amostras de lava. Eles a pegam com uma pá e colocam em um balde d'água para resfriá-la e poderem analisá-lo posteriormente. Os resultados são essenciais para conhecer o estado do vulcão. A lava do Cumbre Vieja finalmente desceu da falésia de Tazacorte, atingindo o mar pela segunda vez. Imagens aéreas mostra a nova faixa de terra, fruto da união da faixa original com a nova. Poucas horas depois de superar o penhasco, o córrego 2, dividido em dois braços, começou a se alargar. No final da tarde, surgiu uma bifurcação de lava a poucos metros de distância, e à noite, os dois fluxos praticamente unidos formaram uma imponente cachoeira que cobria toda a falésia. A lava também arrastou grandes rochas que formaram uma frente que às 15 para 1 da manhã conseguiu chegar ao mar. O avanço da lava foi contínuo ao longo da noite, mais do que suficiente para cobrir a pequena extensão de areia da praia de Los Guires, uma praia condenada a desaparecer como era conhecida na ilha. A lava continua a cair da falésia em até quatro fluxos diferentes, que a hora se derretem com as águas do Atlântico. O vulcão surpreendeu os especialistas com sua velocidade, eles acreditavam que este novo fluxo demoraria a chegar ao mar, porém ele chegou em poucas horas e com tanta lava que as partes se juntaram. A ampla e compacta faixa engole com força a cada vez mais diminuída praia de Los Guires. Tudo indica que vai acabar se formando um único bloco. Um espetáculo que provoca pequenas nuvens de gás devido ao choque térmico de lava e água. Nuvens tóxicas sem efeito sobre as pessoas porque as cidades próximas foram evacuadas. Às 11 horas e 30, horário das Canárias, cientistas do Instituto Vulcanológico de Canérias, em Volca, registraram um momento exato em que ocorre uma explosão em uma das bocas eructivas do Cumbre Vieja. Essa explosão deu fim à falsa sensação de tranquilidade que o vulcão vinha passando nos últimos dias e horas. Com o retorno dos abalos mais fortes na ilha, especialistas e autoridades seguem em alerta. A qualquer momento o vulcão pode voltar a ficar agitado. Isso é uma preocupação real. Vamos ficar de olho nas notícias de La Palma e do vulcão Cumbre Vieja. Mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.